Bem-vindos ao nosso curso de literatura online. Hoje faremos uma introdução ao livro O Alienista, de Machado de Assis. Machado de Assis é um dos principais escritores da literatura brasileira e será muito importante para vocês no ensino médio e futuramente no vestibular, por isso já estamos fazendo uma introdução a respeito da obra dele. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. E escreveu O Alienista. Mas o que significa esse termo O Alienista? É um termo médico para indicar alguém que é especialista em doenças mentais. Hoje seria um psiquiatra. O que é um alienado? Bom, em termos técnicos é alguém que sofre de alienação mental, algum problema mental, comumente conhecido como louco, maluco ou doido. Mas em termos genéricos também usamos essa palavra alienado para indicar alguém que está por fora, da situação política, social. A história se passa em Itaguaí, que é no interior do estado do Rio de Janeiro. É possível ver que é bem próximo da capital, Rio de Janeiro. O personagem principal é Simão Bacamarte. Ele é médico, tem 40 anos, casou-se com Dona Evarista, que como veremos ela é bem mais nova, e ele procura os louros da ciência. O que é isso? Procura ser reconhecido, procura coroa, ser destacado. Vamos analisar esse personagem no sentido de entender o que é a vaidade. A vaidade é, em termos gerais, fazer uma imagem grandiosa de si mesmo. Certa vez, um escritor publicou um livro e, na dedicatória, ele escreveu A mim mesmo, com a admiração que me devo. São palavras de vaidade. Como identificar um comportamento vaidoso? Analisando uma pessoa. Sobre o que ela fala mais? Ela fala mais sobre si mesma? Ela escuta menos e fala muito? Isso é tido como um comportamento vaidoso. É um indício. Há também aquele aspecto de mentir para ficar bem diante dos outros, ou para passar uma boa imagem. Tudo isso caracteriza a vaidade. E temos um personagem interessante na mitologia grega, que é Narciso. Vocês já ouviram falar dele? Antes de nascer, os pais de Narciso foram consultar um oráculo para saber como seria o filho, porque já esperavam algo especial. E foi revelado que, se esse garoto, quando crescesse, olhasse o próprio rosto, ele morreria. Bom, naquela época não havia espelhos, como há hoje. Então, dá para entender que é um pouco mais difícil. O garoto nasceu, já se destacava em beleza, foi crescendo, se tornou garoto, adolescente, e se tornou logo o menino mais belo da cidade. Isso causou grande admiração. As adolescentes do lugar, todas se apaixonavam por ele, mas Narciso as desprezava, a todas elas. Até que uma garota desprezada pediu vingança, pediu um castigo para os deuses, e o castigo foi. Narciso vai olhar a própria imagem. Ele foi até um lago, viu o rosto refletido, e se apaixonou por si mesmo. Não conseguia parar de olhar, e, em consequência, morreu definhado. Foi definhando com o tempo e morreu. Como ele era uma pessoa especial, as deuses ainda resolveram prestar uma homenagem, e o transformaram em uma flor. Essa flor que vemos, ela se chama Narciso. Hoje temos o termo Narcisismo para indicar alguém que tem muito amor por si mesmo. Bom, a Dona Evarista, agora retornando à história, Dona Evarista se casou com o Simão. Ela tem 25 anos apenas, já é viúva, e é descrita como não bonita nem simpática, e também mal composta de feições, ou seja, já não tem uma boa aparência. Se ela é assim, caracterizada, como era o casamento entre Simão e Evarista? Vamos ler esse trecho. Simão Bacamarte explicou que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, fortes, sãos e inteligentes. O que interessa para o Simão é, ela pode ser uma boa mãe, gerar bons filhos, porque ela tem um bom corpo, saudável, forte. E continua, se além dessas prendas, esses presentes, únicas, dignas, da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimar, longe de se lamentar, Simão agradecia a Deus, porque não corria o risco de abandonar os interesses da ciência para admirar as belezas da esposa. Então, ele não vai se distrair com a esposa, já que ela não é bela, ele vai se dedicar todo o tempo à ciência. Esse é Simão. O que acontece no capítulo 1? É dito que eles não tiveram filhos, embora quisessem, não tiveram. Simão Bacamarte, querendo se destacar na ciência médica, percebeu que no Brasil não havia ainda pessoas estudando os loucos. Então, ele decide abrir um manicômio em Itaguaí. Ele tem essa ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum. Os vereadores da cidade logo acham a ideia um absurdo e eles falam esse cara enlouqueceu, é melhor ele dar uma volta lá no Rio de Janeiro para esparecer a cabeça, para aliviar um pouco a cabeça. Mesmo assim, Simão é insistente e consegue. Passado um tempo, ele consegue abrir a sua casa de orates, que é a casa onde se recolhem os loucos, ou o manicômio. E essa casa se chama Casa Verde porque tem as janelas verdes, coisa em comum em Itaguaí. Com a inauguração, ele atinge fama. Pessoas das redondezas, cidades vizinhas, até mesmo do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, pessoas vão até lá ver a inauguração e a Dona Evarista se transforma, ela se transforma em uma espécie de celebridade. Vejamos esse trecho. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias e flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias. Ninguém deixou de ir visitá-la duas e três vezes, apesar dos costumes caseiros do século. Eles a louvavam muito. Viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre. Então ela também se transformou, se tornou em alguém, em uma pessoa conhecida. Esse é Simão Bacamarte.